Quem sou eu? Pra que o Deus de toda a terra Se preocupe com o meu nome Se preocupe com o meu nome Quem sou eu? Pra que a estrela da manhã Ilumine o caminho Deste duro coração Não apenas por quem sou Mas porque tu és fiel Nem por tudo que eu faça Mas por tudo que tu és Eu sou como um vento passageiro Que aparece e vai embora Como onda no oceano Assim como o vapor E ainda escutas quando eu chamo Me sustentas quando eu clamo Me dizendo quem eu sou Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Mesmo em meio ao pecado Tu me fazes levantar Quem sou eu? Pra que a voz que acalma o mar E acaba com a tormenta E acaba com a tormenta Que se faz dentro de mim Não apenas por quem sou Não apenas por quem sou Mas porque tu és fiel Nem por tudo que eu faça Nem por tudo que eu faça Mas por tudo que tu és Eu sou como um vento passageiro Que aparece e vai embora Como onda no oceano E assim como o vapor E ainda escutas quando eu chamo Me sustentas quando eu clamo Me dizendo quem eu sou Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu